Um dia me levou para visitar a FAO, a USP, e ele nervoso, como se fosse um jovem arquiteto. Eu pus aqui meu programa de curso aqui dentro, pus a alma, mas eu tô com tanto receio disso, então eu fiquei tão vendo como pode ser grande e humilde, né? ... ... ... ... Obrigado.